De coração em pedaços Eu cheguei à tua vida Mas o amor falou mais alto Do que a dor de tanta ferida E pouco a pouco me entreguei O resto de mim te dei Acredito em seres diferentes E troquei o eu por nós Mas de novo acordei só Com a pergunta de sempre Porquê tu vais embora Logo nesta hora Quando eu mais preciso de ti Porquê vais com o vento Logo no momento Em que eu já não vivo Por mim Não sei porquê Não sei porquê Não queria Voltei a dar-me de novo E pouco a pouco Quando eu mais preciso de ti Porquê vais com o vento Logo no momento Logo no momento Em que eu já não vivo Por mim Porquê? Não sei porquê Mas comigo é sempre assim Eu não sei porquê Eu não sei porquê Quantas vezes O amor já me desfez Mas quando ele chega Eu sempre volto a dar Toda vez O amor já me desfez O amor já me desfez Logo nesta hora Logo neste momento Quando eu mais preciso de ti Porquê? Vais com o vento Logo no momento Em que eu já não vivo Por mim Porquê? Tu vais embora Logo nesta hora Quando eu mais preciso de ti Porquê? Vais com o vento Logo no momento Em que eu já não vivo Por mim Porquê? Não sei porquê Mas comigo é sempre assim